E já dizia Hipócrates, o médico da medicina grega, né? Ele dizia assim que o veneno ou o remédio depende da quantidade que você vai usar. Olá pessoal! Eu sou a Tereza, sou nutricionista clínica e esportiva, tenho especialidade em fitoterapia e hoje eu estou aqui para levar mais um tantão assim de informação para vocês. E lembre-se que um tantão assim todo dia acaba sendo um tantão mesmo, não é? Estão inscritos no meu canal? Se não tiver, bora se inscrever aqui, tem um botãozinho, aproveita e clica na sinetinha que assim que eu colocar algum vídeo, vocês vão ser os primeiros a serem informados, ok? Hoje nós vamos começar um novo quadro aqui no canal, tá? Eu espero que vocês gostem, eu quero que vocês deem um feedback aí, se gostou, dá um joinha, comenta, né? Para mim saber se realmente vocês estão gostando desse tipo de matéria, de assunto. E nesse novo quadro que a gente está colocando aqui, a gente vai falar sobre um determinado alimento, tá? Sobre os nutrientes, sobre o que é mito, que é verdade, sobre o que tem de estudos aí comprovando ou não, sobre as recomendações da Organização Mundial de Saúde, enfim, esse vídeo é mais informativo. Porque tem vários assuntos que as pessoas me perguntam, qual a diferença de leite integral e leite desnatado e leite semidesnatado? Café faz mal mesmo? E farinha? Por que a farinha de trigo? Ela tem glúten? Por que a farinha de arroz? Ela não tem glúten? Confunde muito glúten com carboidrato, com o tipo de farinha? O que é farinha proteica? Então assim, existem muitas dúvidas sobre alguns alimentos, tá? Ah, o que que tem bastante ferro? É, então eu vou tentar dar uma esclarecida em alguns pontos. Então se você tiver uma dúvida aí sobre algum alimento que você quer um esclarecimento melhor, manda aqui nos comentários, tá? Ou deixa lá no meu último post no Instagram, que eu vou olhando e vou tentando, vou estudar sobre, né? E vou tentar passar a melhor informação pra vocês, ok? Hoje, aqui, nós vamos falar sobre o nosso cafezinho de todo dia, certo? Cafezinho é igual o pãozinho de cada dia, né? Mas hoje é sobre o cafezinho, cafezinho mineiro. Então, café não é só uma bebida que brasileiro ama, adora de paixão, não. Café é a segunda bebida mais ingerida no mundo. Vocês têm ideia o que é isso? Só perde pra água. Depois da água é o café o que mais se toma no mundo. E aí, mas e aí? Café faz mal mesmo? Café é bom? Café é ruim? E a cafeína é um estimulante? O que que acontece aí nesse... Com esse café, né? Primeira coisa, vamos separar café de cafeína, tá? Cafeína, o que que tem cafeína? Além do café, chá mate, chá verde, chá preto, chá amarelo, chá vermelho, chá branco, refrigerante, chocolate tem cafeína, tá? Então, todas essas... Achocolatado tem cafeína, então você que dá pra criança aí achando que, né? Vou dar um achocolatado pro meu filho porque não é nenhum tipo de estimulante, fica alerta, tá? Porque chocolate, achocolatado, tudo tem cafeína, ok? E aí, o que que acontece com a cafeína quando ela entra em contato com o nosso corpo? Ela é extremamente estimulante, tá? Então, cuidado com cafeína. Se você é um metabolizador rápido de cafeína, o que que é isso? Metabolizador rápido. É aquela pessoa que toma o café e fica elétrico, fica ligadão, né? Aí quer fazer tudo, só que vai ter o pico e daí cai rápido. Do mesmo jeito que sobe rápido, cai rápido. E aí ele vai precisar tomar outro café. E de novo vai subir e vai cair. E outro café, e outro café. E aí vai começar a fazer mal. Porque cafeína é viciante também. Porque você quer sempre estar com aquele bem-estar, né? Acelerado, na boa. Se você também... Se você é sensível à cafeína, o que que acontece? Você vai ter problema pra dormir. Você vai ter problema de... Se você tem ansiedade, isso vai agravar o problema, tá? Não é que a cafeína vai te deixar ansioso. Não, ela vai agravar se você já é pré-disposto a isso. E nós vamos falar sobre os benefícios do café. Café, ele é rico em antioxidantes. Ele tem vitaminas do complexo B, como B1, B2, B3, B5, B9, manganês, magnésio, potássio e fósforo. Fósforo a gente já liga, que é bom pra memória. Ele ajuda muitíssimo no combate aos radicais livres, tá? Ele é muito bom pra ser consumido, que ele retarda as doenças do mal de Alzheimer. Ele ajuda quem tem AVC, né? AVC é doenças do coração, diabetes. Ele é um coadjuvante nesse tratamento, tá bom? E isso vai ser tomado em doses devidas para cada pessoa, para cada momento, ok? E já dizia Hipócrates, o médico da medicina grega, né? Ele dizia assim, que o veneno ou o remédio depende da quantidade que você vai usar, né? Então, isso a gente aprende bastante em fitoterapia. A gente usa muito esse termo. Então, dependendo da quantidade que você está manipulando dessa erva, vai ser que vai ser seu remédio ou vai ser seu veneno, né? Do mesmo jeito que cura, pode matar. Então, cuidado com quantidades. A Organização Mundial de Saúde preconiza que a quantidade máxima de café por dia é de 200 ml, que dariam quatro xicrinhas daquela de 50 ml, né? Então, 200 ml é uma boa quantidade para você tomar quatro xicrinhas. Você vai usar todos os benefícios do café e não vai ter um excesso a ponto de ter um problema gástrico, algum desconforto intestinal. Então, assim, muito cuidado ao consumir excesso de café que normalmente tem a cafeína. Ah, mas tem um café descafeinado. Ok. Só que para descafeinar, para tirar a cafeína desse café, é usado elementos químicos, né? Então, não sei quanto vale a pena, né? Se vale a pena você usar um café descafeinado que vai ter muita química ali e não vai ser tirado toda a cafeína porque não consegue, tira praticamente tudo. Só que também tira todos os minerais que ele tem, né? E as vitaminas também. Então, é custo-benefício, vamos dizer assim. Ok? Mulher grávida, hoje eles pedem para não consumir, ou no máximo, uma xícara por dia do café coado. Porque existe a diferença do café coado e do café expresso. O expresso, ele é mais concentrado em cafeína. E o coado, não. Dissolve um pouquinho. Ok? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa informação. Se gostou, não esquece de dar o joinha. Minhas redes sociais estão aqui embaixo, para quem quiser dar uma olhadinha o que tem por lá. Se quiser deixar um comentário, na medida do possível, eu respondo todo mundo, tá? Pelo menos eu tento. E deixa dicas lá. Agora vocês me dão uma dica, tá? Gostaram do assunto? Se gostou, o que vocês têm vontade que a Nutri comente aqui com vocês? Ok? Mas não se esqueçam que todo mundo tem a sua individualidade, tá pessoal? Eu estou falando sobre o café para o geral, para uma população geral. Eu não estou falando de tal pessoa ou tal pessoa, ok? E outra coisinha. Vamos fazer um desafio aí? Quem consegue ficar sete dias tomando café sem açúcar? Quem conseguir, começa assim. Tira uma fotinho e vamos botar uma hashtag aí. Sem açúcar com a dicas da Nutri. Vamos ver se dá certo? Só benefício, hein gente? E posta no Instagram, no meu último post. Eu vou deixar lá uma fotinho de um café. E aí vocês vão colocando, comentando lá. Beleza? Vem cá, Nutri e saúde sempre! Tchau, tchau! Not dinosaurio. E aí, gente. E aí, gente. Tchau, tchau. E aí, gente.